Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso quarto dia da novena, em honra a Santo Expedito, o Santo das Causas Urgentes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para colocarmos as nossas intenções para essa novena. Ó glorioso mártir Santo Expedito, que sabia perfeitamente bem o ensinamento de Jesus para carregar a cruz e segui-lo. Peço-lhe as graças de que eu preciso para que possa lutar contra as tentações do mal em minha vida. Amém. Oração. Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito. Vós que sois um Santo Guerreiro. Vós que sois o Santo dos Aflitos. Vós que sois o Santo dos Desesperados. Vós que sois o Santo das Causas Urgentes. Proteja-me. Ajuda-me. Dá-me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido. Meu Santo Expedito, ajuda-me a superar estas horas difíceis. Proteja-me de todos que possam me prejudicar. Proteja-me a superar, proteja minha família. Atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito, serei grato pelo resto de minha vida. E levarei seu nome a todos que têm fé. Muito obrigado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, eu espero vocês amanhã para o nosso quinto dia da novena em honra a Santo Expedito. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Que Deus lhes abençoe. Amém.